Amor Amor não chora de sofrimento Cheguei agora no vento Amor vim te buscar em pensamento Cheguei agora no vento Amor não chora de sofrimento Cheguei agora no vento Soltei pra te contar Viajei e fui pra Serra do Luar Eu quis voar Agora vem, vem pra terra descansar Amor vim te buscar em pensamento Cheguei agora no vento Amor não chora de sofrimento Cheguei agora no vento 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 De dentro pra fora De fora pra dentro De dentro pra fora De fora pra dentro 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 Legenda Adriana Zanotto